Você cria e você atrai para a sua vida o eco daquilo que você irradia. É como se a vida fosse um espelho que projeta aquilo que você é. Caso você queira mudar a sua realidade externa, você deve antes mudar o seu interior. Não adianta trocar de espelho, você deve mudar o que você é. E assim o espelho vai refletir a sua nova realidade. Se você irradia queixas e reclamações na maior parte do tempo, você vai criar mais situações que vão gerar os problemas dos quais você se queixa. Virar um círculo vicioso de lamúria, problema, lamúria. Além disso, a sua mente encontra tudo aquilo que você coloca a foco. Imagine que você queira comprar um carro específico. Você vai começar a perceber mais a existência desse carro pelas ruas. Quando você se queixa muito, a tendência é que a sua mente encontre mais razões para você se queixar, porque esse é o seu foco. É o caso, por exemplo, de pessoas que viajam de férias e ficam reclamando das coisas que não estão saindo como elas gostariam. Ou seja, elas estão em um hotel, tendo várias mordomias, passeando por lugares legais, mas a sua mente já está treinada para se queixar. E por isso elas não conseguem simplesmente curtir o que está bom. É importante mudar o foco mental e passar a irradiar gratidão. Assim você vai atrair uma realidade mais positiva, que vai ser o reflexo dos sentimentos que você emite. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai entender por que a gratidão é tão importante e como ela pode transformar a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo muitos conteúdos. Existe uma atitude que muda radicalmente a sua vida, e essa atitude é exercitar a gratidão. A gratidão é o sentimento mais poderoso que existe para trazer prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não apenas prosperidade financeira, mas também nos relacionamentos e na saúde. Vibrar no estado da gratidão pode gerar verdadeiros milagres na vida de qualquer pessoa. Se você quer mudar a sua vida, você precisa criar o hábito diário de perceber coisas pelas quais você é grato. Isso muda a sua energia e começa a mudar a sua forma de pensar. A gratidão impede que você fique concentrado apenas no que você não tem. Em vez de ficar se queixando de problemas, comece a ser grato por todas as coisas que já estão na sua vida e que você gosta. Agradeça agora mesmo pela roupa que você tem para vestir, pela sua cama, pelo seu travesseiro, pelo seu chuveiro, pelos alimentos que você teve para comer. Você poderia não ter nada disso. A gratidão coloca a sua mente em harmonia com as energias criativas do universo. A gratidão é a forma de trazer mais para a sua vida. Para entender o princípio por trás disso, vamos pensar nas nossas relações humanas. Imagine que a namorada chegue para o namorado e diga Puxa, eu amo quando você faz café. O seu café é o melhor do mundo. Obrigado por esse café. O que o namorado provavelmente vai ter vontade de fazer? Mais café. Possivelmente, no dia seguinte, ele vai pensar Eu vou fazer café de novo, porque ela gosta do meu café. E talvez ele se sinta tão feliz que ele faça ter algo a mais. Tipo ir na padaria antes dela acordar para comprar um pão diferente. Porque ele sabe que ela dá valor ao que ele faz. Quando a pessoa sente que está sendo reconhecida E que o outro sente gratidão por aquilo que ela faz É mais provável que ela faça novamente. E talvez faça até mais do que antes. No universo, o que acontece é assim também. Quando você é grato por aquilo que você já tem Você recebe novamente aquilo. E ainda mais. O reconhecimento atrai as coisas. Tudo pelo que agradecemos, nós conseguimos mais. A gratidão é um exercício poderoso. Comece a agradecer por tudo. Desde o momento em que você acorda. Agradecer pela casa que te abriga Pelo seu chinelo, por sua escova de dentes Pela geladeira Agradecer pelo novo dia e por tudo mais Que você é grato em sua vida Você precisa realmente sentir essa gratidão Sentir-se grato é sentir Nossa, como eu amo! A minha é fryer Gratidão, obrigada, é fryer Não existe forma mais poderosa de começar o dia Do que exercendo a gratidão Uma coisa que eu falo muito Lá no treinamento Mestres do Universo É que os grandes mestres da lei da atração São aqueles que já acordam com sentimentos de gratidão Sentir-se grato contribui para conseguir tudo mais rápido A sua vibração muda Fica mais limpa e leve O que te aproxima da realização dos seus desejos Use a gratidão todos os dias Até mesmo nas pequenas coisas Quando você conseguir uma vaga para estacionar Diga Obrigada, universo! Torne a gratidão o seu estilo de vida De tudo o que existe sobre a lei da atração O poder da gratidão está em primeiro lugar Para tornar qualquer desejo realidade É impossível você ser realmente realizado Quando você é do tipo que fica reclamando E focando naquilo que falta Porque isso te coloca em vibração de escassez Se você tiver que escolher uma única coisa A respeito da lei da atração Para praticar Pratique a gratidão Até ela se tornar o seu estilo de vida Quando você começa a se sentir grato Pelo que você já tem Você começa a atrair mais coisas boas Mais coisas pelas quais ser grato Em vez de olhar ao redor e dizer Eu não tenho a saúde que eu quero Eu não tenho o carro que eu quero Eu não tenho a casa que eu quero Eu não tenho o relacionamento que eu quero Concentre-se no que você tem E pelo que você é grato Pode ser que você não tenha a saúde 100% perfeita Mas você pode se sentir grato Pelo fato de que você tem saúde suficiente Para estar aqui na internet assistindo esse vídeo Muitas pessoas estão nesse exato momento Em coma, em um leito de hospital Você pode não ter o carro e a casa que você quer Mas você está confortável Você está seguro Em uma situação bem diferente Daqueles que estão agora mesmo Em uma região assolada pela guerra Você pode não ter o relacionamento que você quer Mas você tem sim pessoas ao seu redor Que você ama e que se preocupam com você Se você passar a reconhecer aquilo que você tem Logo você vai conseguir mais coisas Mas se você não consegue sentir a gratidão O que vai acontecer é que a vibração de escassez Vai dominar a sua vida Por mais que você faça Desesperadamente Centenas de técnicas de lei da atração Elas não vão ser o suficiente Para fazer a sua vida andar Por mais que você se esforce Porque a gratidão é como o combustível Você pode ter o melhor carro do mundo Se você não colocar combustível nesse carro Ele não vai andar Você pode usar todas as técnicas de lei da atração E colocar também muito esforço nas suas ações Mas se você não tiver gratidão Você vai continuar sem ter resultados É impossível acrescentar algo mais à sua vida Se você não se sente grato pelo que você tem Porque os pensamentos e sentimentos que você emite Quando você não é grato São emoções negativas Sejam eles inveja Ressentimento Insatisfação Ou a sensação de que algo Não é o bastante Esses sentimentos não podem dar a você o que você quer Pelo contrário Eles vão te devolver mais Daquilo que você não quer As emoções negativas Impedem que o bom chegue a você Se você quer um carro novo Mas você não está grato pelo carro Que você tem agora A frequência dominante que você transmite É a da insatisfação Agradeça pelo que você tem agora Quando você começar a pensar em todas as coisas da sua vida Pelas quais você agradece Você vai perceber que vai se lembrar de mais e mais coisas Pelas quais ser grato Você vai sintonizar a frequência da gratidão E aí todas as coisas boas serão suas A prática diária da gratidão é um dos canais Pelos quais a riqueza chega até você No livro O Segredo Vemos a história de um homem que pegou uma pedrinha E daí ele pensou Sempre que eu segurar esta pedra Eu vou pensar em algo pelo qual eu sou grato Ele deixava a pedra no bolso E aí sempre que ele colocava a mão nela Ele pensava em algo para agradecer Aí um sujeito da África do Sul Perguntou o que era essa pedra E ele explicou que era uma pedra da gratidão Duas semanas depois Esse cidadão da África do Sul Enviou um e-mail a ele Dizendo que o seu filho estava doente E pediu se poderia mandar três pedras da gratidão Elas eram pedras comuns Achadas na rua E o homem respondeu Sim, eu envio as pedras Pode deixar Ele foi até o rio Ele pegou três pedras muito bonitas E enviou a ele Alguns meses depois Esse homem da África do Sul Enviou novamente um e-mail Para dizer que o seu filho estava melhor Foi a pedra que causou um milagre? Não, ela era uma pedra comum Foi a atitude mental que fez a diferença Tudo acontece na sua mente E o sentimento é um segredo O meu sonho seria que todos tivessem a sua iniciativa Em aprender sobre a lei da atração Não adianta simplesmente fazer técnica Para cocriar dinheiro Ou rezar para ganhar na loteria Se você antes disso não limpou Os seus pensamentos destrutivos De ingratidão e insatisfação Você precisa mudar a sua programação mental Algo que eu explico também Lá no treinamento Mestres do Universo É que você precisa ser capaz De identificar e mudar os seus paradigmas Para depois começar a colocar Novos conhecimentos em sua mente E aí com essa nova mentalidade Você vai ser capaz de tornar real Os seus desejos Você vai ativar o mecanismo do sucesso Em todas as áreas da sua vida Existem estratégias poderosas Que são praticadas apenas Pelas pessoas mais bem sucedidas Para você começar a moldar a sua personalidade E mudar os seus resultados atuais Ter esse conhecimento É o que muda a sua vida E a boa notícia é que ele está Ao alcance de todos Você pode começar hoje mesmo E ter uma mudança gigantesca Em pouco tempo Se você souber implementar As mudanças certas E tudo começa na sua mente Nos seus paradigmas No seu modelo mental Para saber mais sobre o treinamento Mestres do Universo Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui O link do site E aí você pode clicar Pode ver todas as informações E ver se o treinamento É para você Aqui no canal do YouTube Eu também tenho Dezenas de vídeos gratuitos Então você não tem desculpa Para não aprender Busque esse conhecimento Porque ele é o que vai fazer A diferença para transformar A sua vida Para você ter avanços Ainda mais rápidos Eu vou deixar aqui Uma playlist de vídeos Para você poder conferir Conteúdos que estão Simplesmente maravilhosos Para desbloquear sua mente Assista a tudo E observe as mudanças Que vão acontecer Até